E o Panceira que doou 4 pneus para a associação, 4 pneus para a associação Aí, subiu a placa, subiu a placa de 5, virou a placa de 5 É essa! Falando para as pilotas categoria BXF As pilotas da categoria BXF Vamos ver a pilota que largou na primeira colocação lá Vamos ver quem sobe na primeira colocação É a pilota das categoria BXF que vem para acelerar e já desponta lá São aí as pilotas da categoria É a pilota das categoria BXF Já vem ali dentro da prova A líder da prova vem lá Vem na parte de baixo da pista Aí a líder, a líder de bater na sua primeira volta Vem para pescar na sua primeira volta Vamos ver quem vem, que ela vem trazendo na segunda colocação Aí passa A pilota é a segunda colocada A terceira colocada É a Raquel Ribeiro É ali na quarta colocação A truta do Alba, a Nicole A segunda colocada A Larissa Guerreiro É a pilota Larissa Guerreiro é a segunda colocada Mariana Barbosa é a terceira colocação A Raquel Ribeiro é a quarta colocada Aí vem a Luana A Luana também É a Isabela A Isabela é a nona colocada É a pilota da categoria BXF A líder da prova Vem da cidade de Pedro Juan Vem da cidade de Pedro Juan A líder da prova A pilota Guerreiro já pensou a sua volta também Também peça na quarta colocação A pilota Aí a pilota Depois da categoria BXF Vamos preparar a primeira entrega A líder da prova A Nicole Coma Nicole Coma Ela vem de Pedro Juan Ela vem na primeira colocação A Nicole Vem tratando A Larissa Guerreiro Diz De Arracão Ribeiro Vem da cidade Aqui da Luana E a Luana Vem na Pinta colocação A Luana É a primeira categoria A Nicole A Nicole já pensou a sua volta A Larissa vem ali A Larissa vem A Raquel Ribeiro Vem lá A Raquel Ribeiro Vem fechando ali Já fechou também a sua volta A pilota A Luana Vem na quinta colocação Ela vem pra fechar a sua volta Vem pra fechar a sua volta A Luana Fechou Estamos a 4 minutos e 35 de prova 4 minutos e 35 de prova É a pilota Categoria BXF Já vai se preparando aí 3 minutos e 40 de prova 3 minutos e 40 de prova Pra categoria BXF Ali dentro da prova A Nicole Já passou Já fechou a sua volta A Larissa Guerreiro Já passou também Estão na mesma tocada As três primeiras pilotas A Mariana Barbosa Já passa também Já fechou por ali A Mariana Barbosa A Raquel Ribeiro Vem lá Pra fechar na quarta colocação A Raquel Ribeiro Corre e coma De Pedro Rua Vem na primeira colocação As três ali ó As três vem vindo Na mesma tocada É sangue no Zó E a paga no Zé Olha lá As três primeiras Elas vem acelerando E acelerando muito forte A líder da prova A Nicole A Mariana Barbosa Aí a segunda tocada Já é a Mariana Barbosa A Mariana já é a segunda tocada Já fechou A pilota Larissa Guerreiro E agora vai estar cível A Nicole Vamos ver agora A Nicole Já passa por ali A Nicole Passou a Nicole E agora vem Aí a Mariana Barbosa Vem para o travasagem Larissa Guerreiro E continua na terceira colocação A pilota Mariana Barbosa Aí as pilotas Zé Está vendo a tocada ali A Nicole Como a primeira colocada A segunda colocada A Larissa Guerreiro A terceira colocação Tá ali Aí Vamos esperar Passa por ali A Nicole Aí passa a Larissa Guerreiro E a Mariana A primeira, a segunda e a terceira colocada Primeira, a segunda e a terceira colocada Olha a Larissa A Larissa e a Mariana A Mariana agora vai para cima da Larissa Vai botar pressão Ela que está na terceira colocação Vai para cima da Larissa Que é a segunda Ela que vai querer a segunda colocação ali A Larissa Guerreiro A líder da prova Anicorre está ali na frente Abrigando a pilota Mariana Barbosa Brigando com a Larissa Guerreiro E vem lá Pressão agora A Mariana Barbosa Para cima da Larissa Guerreiro Vai tentar entrar por dentro Vai tentar entrar por dentro Azul Vai recebendo ali a bandeira azul A Larissa E a Larissa E a Mariana Aí as três Olha as três pilotos ali Tem que aproveitar agora na retalha atalha Tem que aproveitar A ajuda da retalha atalha A Mariana Barbosa Está na terceira colocação ali A Larissa quer ir para cima da Larissa A Larissa Que é a segunda colocação E a Larissa Está chegando ali As duas pilotas Para cima da Larissa E vai encostando ali As três da mesma tocada Enquanto estamos Há onze minutos De prova Onze minutos de prova Já receberam A placa de duas voltas Aí a última volta Vai encerrar A placa de uma volta A Nicola E como vai ter uma volta Para a briga entre A pilota Larissa Guerreiro e a Mariana Barbosa Estão ali brigando As duas pilotas Brinca Agora a Larissa E vai para a Nicola A Nicola Fazer em cima Da Nicola Aí a briga Grande entre as duas primeiras Pilotas agora E a Mariana na terceira Vai brigando lá E vamos ver quem passa Agora aqui na frente Passando Recebendo A placa de duas voltas E a líder da prova Recebe ali A Mariana já é A segunda colocada A Mariana Já ultrapassou E já é a segunda colocada Segunda colocação Para a Mariana E ela vai para cima da Nicola Ela vai com sangue no sol Ela vai com paca nos dentes Ela vai mandando Mandando Essa corrida Para o marcão Da MM Veículos A Mariana Barbosa E ela vai para cima da Nicola Na última volta A última volta Para ela Fazendo uma excelente prova As três primeiras pilotas ali Três primeiras pilotas Na mesma tocada Na mesma tocada E agora a Mariana Vai para cima da Nicola Vai tentar fazer o travassado Vai tentar assumir A primeira colocação A Mariana Barbosa Aí A pilota de Nicola De Pedro Ró A Mariana Da cidade de Dourados Elas são as pilotas Da categoria Vestida Tem um probleminha aqui O vento queria levar A nossa tenda E nós Perdemos Até o tratamento A Mariana Vestida É as pilotas Da categoria Categoria Recebe Ali 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 A Larissa Guerreiro Na primeira colocação A Mariana vai fazer A segunda colocada E a Nicola Fica na terceira colocação Ali A Mariana Barbosa A Mariana vai fazer A An Mariana vai fazer A Unus A Carema E A Mariana E aí